Bom, e aí ele tem uma discussão que vocês, um grupo aí de alguma forma tratou, que é sobre o seguinte. Bom, as pessoas discordam muito, há muitas discordâncias entre os, por exemplo, os condutores da política econômica, ou mesmo os economistas nos Estados Unidos. Ele está falando especificamente nos Estados Unidos, mas o que ele retrata lá pode ser generalizado, ou pode ser pelo menos, faz sentido do ponto de vista de outras realidades econômicas. Então, essas diferenças, elas decorrem de diferenças na economia positiva. Então, são diferenças de opinião, que às vezes são, parecem, à primeira vista, ser diferenças de visão de mundo, o cara é mais liberal, o cara é mais intervencionista. Mas, na verdade, se essas diferenças forem resolvidas no campo da economia positiva, será mais fácil ter uma orientação segura para a política econômica. A questão de controle de preços e tarifas, tá? Esse controle de tarifas que o governo federal vem fazendo, ele é interessante do ponto de vista de promover ou de fazer a economia ganhar mais dinamismo? Sim ou não? Controlar preços, então, uma discussão que foi muito forte no Brasil na época dos planos econômicos, né? E muitas economistas diziam, e diziam com razão, a meu ver, é muito complicado esse negócio de controlar o preço, porque os empresários já reajustam os preços defensivamente. Se eles pintou no horizonte ali algum tipo de controle de preços, eles já vão e reajustam os seus preços. Então, a inflação continua impávida, sobrevive impávida à tentativa de controlar. Enfim, tem toda a discussão a respeito disso. Economias de escala, etc. Logo, eu acho que esse é o ponto forte da primeira parte do texto, o consenso em torno de política econômica depende fundamentalmente do progresso da economia positiva. Se a economia positiva, se houver uma atenção, ênfase suficiente na dimensão positiva da economia política, né? Então, isso vai nos ajudar muito na hora de traçar a política econômica, a diretriz de política econômica. Bom, está fácil, né? É isso? Algum comentário, alguma observação? Tem uma nota de rodapé aqui que ele fala do problema da identificação de um modelo. E, pelo que eu entendi, para ele não tem muita importância se colocar um monte de variável espúria no modelo. O importante é ele predizer. Se tiver um monte de variável insignificante lá, é irrelevante. Eu não estou lembrando dos detalhes desse modelo, mas isso daí é a discussão dele com o pessoal da Comissão Coase. Que os modelos, eram deles, eram modelos de múltiplas variáveis. Então, eles já estavam trabalhando com modelos do tipo equilíbrio valraseano, né? Aquilo de vários fatores no mercado. E o Friedman, que não conhecia esses modelos, que não era tão sofisticado do ponto de vista econométrico, disse que não precisa. Se você puser as variáveis relevantes, você consegue prever bem. Então, para que você vai inflacionar a sua teoria com milhares de variáveis, né? Hoje em dia, os modelos são capazes de fazer isso, né? Você tem recursos econométricos para introduzir quantas variáveis você quiser. Então, aquela questão da simplicidade na discussão hoje em dia, ela tem que ser bem reequacionada. Mas é mais ou menos isso, porque eles estavam, eles tinham, para quem gosta de econometria, é muito interessante olhar a história daquele período, porque tinha um problema que era muito discutido, que era o problema de identificação. Então, esse rodapé tem a ver com esse problema. E só para sair daqui, né? E deixar as pessoas interessadas pesquisarem por conta própria, inclusive porque eu não sou a pessoa mais indicada, eu conheço muito pouco disso. O que o Friedman está dizendo assim, não, simplifica esse modelo, coloca poucas variáveis, que você consegue um bom poder preditivo, não precisa ficar fazendo toda essa maracutaia, mas toda essa parafernália econométrica do pessoal dessa comissão. Mais ou menos por aí. Mas tem uns rodapés interessantes no texto, né? E a gente, sabendo um pouquinho melhor da história que está por trás, a gente consegue até gostar dos rodapés, assim, achar, apreciar, né? Bom, aí ele tinha contrastado a economia positiva com a economia normativa, a sessão seguinte já chega na positiva. E o livro se chama Metodologia da Economia Positiva. Não precisa ficar, chega, vamos conversar mais sobre a normativa, porque eu já disse, né? A minha opinião é que se a gente conseguir um acordo na economia positiva, tudo isso fica superado. Bom, o objetivo de uma teoria, que se chama de hipótese, é gerar previsões válidas e não triviais sobre fenômenos ainda não observados. Não triviais, quer dizer, não é aquela coisa que todo mundo já sabe que ele fala, ele não usa a palavra trivial hoje em dia, acho que se usa a palavra muito essa palavra trivial, mas é um sinônimo aí. Bom, então a teoria o que é? A teoria tem duas partes. Primeiro é uma linguagem, né? E segundo, ela é um conjunto de hipóteses substantivas. Então, como linguagem, ela é um conjunto de tautologias. Tem um aspecto lógico importante na teoria, ela precisa ser adequada, seguir os cânones da lógica. Mas ela também, como linguagem, é um sistema de arquivamento, quer dizer, é um sistema de classificação. Ou seja, a contrapartida empírica dessa linguagem deve ser útil na classe, na análise de classes particulares de problemas concretos. Estou citando textualmente aí Friedman. Então, ela tem que ter essa dimensão de classificação. E o exemplo que ele dá a respeito disso é a questão da... Quais são os fatores que afetam oferta e demanda de bens na economia? Bom, tem todo um conjunto de fatores que afetam a oferta, a gente pode dizer, tá, 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 tá. Todo conjunto de fatores que afetam a demanda e tem efeitos cruzados, ou seja, tem fatores que afetam tanto a demanda quanto a oferta. E essa classificação é uma coisa importante para a gente conseguir melhorar a nossa linguagem, a nossa teoria como linguagem. Por outro lado, a economia não é só uma... Ou qualquer teoria não é só uma linguagem. Ela é também um corpo, quer dizer, um corpo sólido aí de hipóteses substantivas. Essa palavra é muito usada em inglês, substantivas, né, esse tipo de palavra. E a gente não usa com a mesma frequência, pelo menos em português, que é o que é uma hipótese substantiva. Quando vocês ouvem isso, o que chama a atenção de vocês? Relevante. Qual seria o contrário disso? Hipóteses substantivas, hipóteses... Um contrário, pelo menos. Adjetivas. Tá, então, substantivas são fortes, elas são centrais. Adjetivas, elas são mais circunstanciais. Então, em inglês, usa-se muito o substantivo e o adjetivo para dizer o essencial e o secundário, vamos dizer assim. Então, esse corpo de hipóteses substantivas será julgado pelo seu poder preditivo. E aí, na página 168, 169, ele tem uma citação que acho que é importante a gente ver aqui. Érica, por favor. Vista como um corpo de hipóteses substantivas... Vista como um corpo de hipóteses substantivas, a teoria será julgada pelo seu poder preditivo relativamente à classe de fenômenos que ela pretende explicar. Tão somente a evidência factual poderá mostrar se a teoria é certa ou errada, isto é, se ela será provisoriamente aceita como válida ou rejeitada. O único teste relevante para a validade de uma hipótese, o ponto em que me deterei mais longamente abaixo, é a comparação das suas previsões com a experiência. A hipótese é rejeitada quando suas previsões são contraditas com frequência ou mais assiduamente do que as previsões oriundas da hipótese alternativa. É aceita quando suas previsões não são contraditas e quanto maior confiança desperta, quanto maior o número de oportunidades em que poderia ter se visto contradita. A evidência factual jamais prova uma hipótese, pode apenas deixar de refutá-la e é isso justamente o que se entende ao dizer, de maneira um tanto inexata, que uma hipótese foi confirmada pela experiência. Então, se aqui, se a gente não tivesse, só tivesse lido Popper, reagiria assim, poxa, isso aqui é Popper, ele leu Popper. Popper foi traduzido para o inglês em 1946, é possível que ele tenha lido realmente. Então, aqui está bastante colado, bastante afim com a visão de Popper, quando ele fala que uma hipótese pode ser provisoriamente aceita ou rejeitada, o que importa é comparação com a experiência, as previsões que são contraditadas, é o que ele diz, acho que contraditas também serve, a evidência jamais prova uma hipótese, etc. As pessoas realmente reagiram dessa forma quando leram esse texto pela primeira vez, depois eles foram investigar melhor e chegaram à conclusão que aqui é a influência do tal do Carnap, que é colega dele na Universidade de Chicago, acho que no departamento de matemática. E o que reforça essa conclusão é que mais adiante ele fala da confiança que se pode depositar numa teoria. E o Carnap tinha essa questão, uma teoria que já se viu várias vezes corroborada, vamos dizer assim, a gente é mais confiável, a gente deposita mais confiança nela. Aqui chama atenção nesse parágrafo que a Erika leu, a quantidade de aspas que tem, não é um texto muito cheio de aspas, mas neste ponto tem várias aspas, ela é certa ou ela é errada, tudo entre aspas, etc. Aceita, rejeitar, etc. Bom, continuando, Friedman diz que o número de fatos observados é sempre finito, mas que há sempre hipóteses diferentes, infinitas, na verdade, hipóteses ou teorias compatíveis com aquela evidência. Quer dizer, dado uma evidência qualquer, eu posso conceber milhares de teorias infinitas, talvez seja um pouco de exagero, porque afinal tem limites para isso, que as pessoas vão dedicar a isso e encontrarem uma razoável, ficam com ela, não ficam pesquisando tanto. Mas enfim, há inúmeras possibilidades, voltando para aquela questão da relação entre teoria e empiria, você tem ali uma evidência empírica qualquer, você tem várias teorias que podem prever aquilo mesmo, que são compatíveis com aquilo. Portanto, como é que eu vou fazer para escolher a minha teoria, para definir qual é a boa teoria? A escolha é sempre arbitrária, necessariamente arbitrária, ele está concordando com isso, então tem uma certa arbitrariedade na escolha, necessariamente. Mas tem alguns critérios que a gente pode usar para pautar essa escolha, para guiar essa escolha. Os dois principais são simplicidade e fecundidade. Como é que ele define na página 170 o que é simplicidade e o que é fecundidade? Se ela parte de uma base com poucos pressupostos, ela é simples? Aqui tem uma ideia de custo-benefício. Você tem menos, você precisa de menos conhecimentos iniciais para fazer sua previsão? Beleza, essa teoria é mais simples, porque o benefício que ela gera é comparável de uma teoria que você teve que entrar em vários detalhes que essa teoria não entra. Então, se você conseguir, por exemplo, pressupostos bem abstratos e necessariamente realistas, você não precisa lidar com a diversidade da realidade econômica. Você pode dizer, olha, sempre a oferta e demanda se encontram de determinada maneira. Não precisa dizer de que bem é, em que mercado é, se é um mercado competitivo ou não é competitivo. Então, você está trabalhando em um nível de muito poucas variáveis e muito pouco conhecimento inicial a respeito da realidade, por exemplo. E a abstração vai ser maior? Vai ser maior. Então, ela vai ser mais simples, porque é mais abstrata. Ela se adequa a um número maior de circunstâncias. Se adequa em princípio, né? Mas esses conhecimentos iniciais não são os pressupostos? Podem ser a respeito dos pressupostos. Por exemplo, você vai dizer assim, é um mercado geograficamente instável, os custos de produção são altos porque o custo de transporte é muito alto. Você vai esquecer tudo isso. Vai colocar isso no... Aquilo que você não vai levar em consideração na hora de formular a sua generalização. Bom, e a fecundidade, Alain? Como é que é a questão da fecundidade? Como é que ele define fecundidade? Pode ler, vai. Ah, posso ler? Tá bom, então. Diz que é mais fecunda se as previsões resultantes são mais precisas, se a área em que a teoria permite as previsões é mais ampla e se o número de linhas de investigação sugerida é maior. Então, previsões mais fecundas, área mais ampla de previsões, número de linhas de investigação sugeridas, quer dizer, de programas de pesquisa que podem se apoiar nessa teoria é maior. Aqui eu acho que, depois pela discussão, a gente percebe que uma teoria na qual ele confia, quer dizer, que ele tem, coloca essa expectativa é a teoria da seleção natural, que vale tanto para a folha quanto para os empresários, por exemplo, quanto para o jogador de bilhar até. Então, nesse sentido, essa teoria é simples, ou pelo menos ele acha que ela é simples, e ela é muito geral, ela se aplica tanto ao fenômeno de natureza biológica quanto ao fenômeno de natureza humana. Bom, e aí tem essa questão que eu acho que eu já mencionei para vocês outras vezes, ele repete de alguma forma aqui, ele concorda com Stuart Mill falando que não é possível fazer experimentos na economia, na verdade, nas ciências sociais. Experimentos entendidos como experimentos controlados, à semelhança dos que são feitos em laboratórios. Portanto, a gente precisa confiar na evidência, que é essa experiência empírica não controlada. Já que não dá para fazer experimentos, infelizmente, como na física. Mas até na física tem uma área, astronomia, que não faz experimentos, e tarará, tarará, por aí. No texto, o Friedman fala que uma teoria não deve ser posta em teste pelos seus pressupostos. Mas e quando tem eventos históricos em que as teorias falharam justamente pelos pressupostos que elas proibiam? Por exemplo, o keynesianismo, ele falhou quando ele proibiu a estagifuação e acabou acontecendo. Nesse sentido, dá para incluir uma hipótese radio-rock para ele ou a teoria cai? Você precisa ver o que aconteceu, de fato. A teoria caiu? Então, aí teve o estúdio que ela tem movimento neopós, keynesiano e tudo mais. Mas a questão é, ele sempre foi muito crítico do keynesianismo e ele acha que, ao mesmo tempo, não deve atacar. Uma teoria do seu pressupostos. E não faz sentido, é só pela capacidade de predição. Ele critica, bom, aqui nós estamos em 1953, ele critica pela capacidade de predição e não pelos pressupostos. Mais adiante, ele, de fato, criticou, embora que, na prática, as políticas keynesianas foram implementadas antes mesmo da teoria ter sido formulada, como você sabe. Bom, enfim, o ponto dele é que a questão não é dos pressupostos, tá? Não importa se os pressupostos da teoria keynesiana, até se pode dizer o seguinte, como eles são mais realistas, a teoria tem menos poder preditivo. Ela funciona naquela conjuntura ali, de problema de demanda não aquecida, etc. Mas, de uma maneira geral, ela não funciona. Ela não funciona para todas as economias do mundo em todos os períodos da história. Alguma coisa por aí. Quer dizer, não é o fato da teoria keynesiana ter pressupostos mais realistas, mais adequados àquele momento de crise, por exemplo, que você estava passando, que a torna uma melhor teoria. Ela é mais complicada, ele não está falando da teoria keynesiana neste momento, está falando da teoria da Robinson, por exemplo. Ela é mais complicada porque ela requer que se relaxe o pressuposto de concorrência perfeita e, no entanto, o resultado que ela apresenta até agora, do ponto de vista preditivo, é pífio, preditivo é pífio, certo? Aí ele tem até um trecho interessante que ele faz assim. E, por outro lado, a teoria tradicional, ela tem incontáveis exemplos de sucesso na predição. Tão incontáveis que ele não menciona nenhum. Não estou dizendo que não existam, mas quando a pessoa fala uma coisa dessas num texto, ela tem que fazer uma referência. Vejam, tal, tal, tal. Mas, tão incontáveis, não dá para contar, mas dá para mencionar alguns. Não dá para esgotar, mas dá para mencionar. Enfim, não sei se te respondi. Eu tinha mais coisas para dizer a respeito, mas acho que na sequência talvez eu volte. Quer dizer, com certeza eu vou voltar a esse assunto. Aqui o que ele está dizendo é simplesmente, a teoria mais simples, em igualdade de condições, uma teoria mais simples é melhor, porque o custo dela é menor. E se ela for fecunda, também é uma coisa muito boa. E aí os outros dois critérios que ele não define, completude lógica e coerência lógica, são os critérios secundários. Bom, e aí, diz o Friedman, às vezes a experiência, quer dizer, o mundo nos oferece evidências tão diretas, dramáticas e convincentes, o texto é assim, empolgado, quanto as que derivariam de experimentos controlados. E o exemplo não é secundário aí. O que tem a inflação? Naquele momento ele já tinha escrito a história monetária dos Estados Unidos. Naquele momento ele já tinha defendido a tese, a visão dele, que tinha até acho que reformulado já, de que o problema da inflação é fundamentalmente um problema de oferta de moeda. Então, você consegue controlar a inflação enxugando a moeda. É simples, simples assim. Então, ele já tinha defendido isso. E aí, contra, portanto, para que eu vou ficar criando teorias de inflação cheias de detalhes, pormenores? É simples, oferta de moeda, pronto. É a questão, controla a oferta de moeda, vence a inflação. Então, uma teoria tão simples quanto isso, extremamente eficaz do ponto de vista da predição e, portanto, do controle. Se vocês perceberem, e aí vocês já têm conhecimento sobre a inflação para saber disso, o exemplo, por exemplo, da queda dos corpos, a velocidade, uma das coisas que ficam na sete disparibus, um dos pressupostos, por exemplo, é que a velocidade do corpo é constante. Quando você derruba lá de um avião, não sei quantos mil pés de altura, o corpo se desloca com uma velocidade constante no espaço. Se a gente fizer uma analogia disso com a inflação, é exatamente a coisa. Na teoria monetarista da inflação, a velocidade é a suposta constante. As variações de velocidade são desprezadas, que não afetam substancialmente o resultado. Então, na cabeça dele tinha muito essa questão da teoria monetarista que ele estava formulando na época. Aqui é o seguinte, aqui tem um outro recado. Ele faz uma referência aqui ao artigo do, se não me engano, do Lange. O artigo que ele escreveu a respeito do Lange, depois sobre a curva de demanda marchaliana e tal. Mas aqui também ele está dizendo o seguinte, o que o pessoal faz, como é muito difícil testar empiricamente as suas teses, as suas hipóteses, o que o pessoal faz é criar uma matemática, eu entendo isso como uma crítica à Comissão Coase, é se refugiar no campo das análises puramente formais. É muito chato esse negócio de ficar testando empiricamente, muito chato, a realidade é muito confusa. Fiquemos aqui na nossa teoria, na nossa abstração, etc. E Friedman é crítico disso. Então o pessoal se refugia no campo das... Isso é uma coisa interessante, porque às vezes o pessoal lê... A Friedman, aquele economista neoliberal, assim, assim, etc. E que gosta muito da matemática, ajudou a ensinar... Não é bem assim. É lógico que ele gostava muito de estatística, ele tem uma formação boa em estatística. Mas ele não teve, ele não chegou, nada comparável em termos de formalização das suas teorias do que os seus colegas de Chicago, enfim, de outros... E depois o que aconteceu na economia. Nada disso. E ele era crítico disso. Ele tinha um ponto de vista crítico a respeito disso. Alguma coisa assim, bom, tudo bem, o meu é medida sem teoria. E o deles é teoria sem nada, só teoria, pura teoria, alguma coisa assim. Então ele fala que, ó, essa fuga para o terreno das análises puramente formais e tautológicas está errada, né? Ele discorda disso. A teoria econômica deve ser mais do que isso. Ela tem que ser mais do que uma matemática disfarçada. E o estudo que ele fez sobre a história monetária dos Estados Unidos é um estudo histórico. Tem uma boa... Uma incursão importante sobre a história monetária dos Estados Unidos. É o título do livro que ele fez com a Ana Schwartz. E o título do livro que ele fez com a Ana Schwartz. Amém.